Jorge Corrula, 36 anos, é ator de filmação. Um apaixonado por sapatos que faz do sorriso a imagem de marca e do sentido do humor a arma para combater os nervos. O Anóforo hoje estava com os sapatos todos ocupados e não tinha nenhum salvo para dispensar. 43, que é um pé de anão. Eu pedi o 45, não tinham, então vou fazer um pequeno esforço. Não parece, mas são unhas de gel. Gelinho. Ficou conhecido com a interpretação no filme O Crime de Padre Amaro. Já passou pelo teatro, cinema e televisão. E pela segunda vez na vida, aventurou-se a pisar a passarela do Portugal Fashion. Durante um dia deixou os personagens para trás e foi o embaixador do Calçado Nacional. Não é provavelmente a minha praia, mas o objetivo também não é esse, é divulgar as marcas de calçado portuguesas, que são, como se pode constatar, muito bonitas, muito criativas e muito confortáveis. Vamos, pelo meio da passarela, quando chegámos ao fundo onde há aqueles pelos, palha, viram e fazem o U por aqui, está bem? Depois de receber as primeiras instruções na passarela, Jorge Corrula experimenta os sapatos que irá calçar dentro de minutos. Rapidamente fica rendido à qualidade, ao conforto e à projeção do Calçado Nacional, dentro e fora de portas. O calçado português é um fator fulcral para equilibrar as contas da economia. É uma coisa que já acontece há muitos anos, mas isso só demonstra a qualidade da nossa produção e, nesta altura, a qualidade dos criativos que nós temos. Depois da maquilhagem e do guarda-roupa, é a altura do ator encarnar uma nova personagem na passarela. E tal como antes da estreia de uma peça, também aqui os nervos estão à flor da pele. Não deixa de ser um espetáculo, com coreografia, com entradas, saídas, com mudanças de roupa, há todo um stress, as pessoas querem que seja perfeito. De maneira que é natural, mesmo que as pessoas estão em backstage tão nervosas, de maneira que eu também estou a sentir um bocadinho desse nervosismo. Jorge Corrula desfilou várias marcas de calçado nacional e ficou rendido a um setor cada vez mais na moda, que continua, dia após dia, a fazer história aqui e além fronteiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.